EVOXFEST Esfregando nele, ecociclope que ela Fode com a buceta no DJ Que a pegada dele é forte Se marcar ele te explode, porra Piranha, fode, porra Piranha, fode com a buceta nele Desce, rebola a parede Sobe, esfregando nele Ecociclope que ela Fode com a buceta nele Desce, rebola a parede Sobe, esfregando nele Ecociclope que ela Fode, 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 fode Ecociclope que ela Fode, 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 fode Ai meu fode, vai Ai, ai Ai meu fode, vai Ai, ai Fode, fode sem parar Fode, 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 fode Sem parar Se marcar ele te explode, porra Piranha, fode, porra Porra, porra Piranha, fode, 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 fode Pode, a buceta nele Desce, rebola a parede Sobe, esfregando nele Ecociclope que ela Fode, a buceta nele Desce, rebola a parede Sobe, esfregando nele Ecociclope que ela Fode, a buceta no DJ Que a pegada dele é forte, se marcar ele te explode Porra, piranha, forte, porra, piranha, forte Com a buceta nele, desce, rebola a parede Fode, estregando nele, é com o ciclope que ela Fode, a buceta nele, desce, rebola a parede Fode, estregando nele, é com o ciclope que ela Fode, 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 fode É com o ciclope que ela Fode, 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 fode Ai, me fode, vai, vai, vai Ai, me fode, vai, vai, vai Fode, fode, sem parar Fode, 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 sem parar Fode, fode, fode